Quem não está contente comigo, tem Lula em 22 aí. A justiça eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da presidência da república. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, desde o começo do seu governo, eu nunca estive satisfeito com você, Bolsonaro. Eu sempre vi você como um cavaleiro do apocalipse ou um emissário do capitalismo. Você favorecia demais as grandes empresas e prejudicava demais o prolateriado. O Brasil penou nas suas mãos. Fora que você negligenciou a vacina, fora que você jogou 33 milhões de pessoas na miséria. A inflação na época do seu governo subia todo dia. O dinheiro que a gente ganhava trabalhando mal dava para se alimentar. E você vinha querer jogar narrativas na cara das pessoas. Mas eu, como a maioria das pessoas, não acreditou que a culpa não era sua. Agora, está mais que provado. O Lula está aí, abaixou a gasolina, abaixou os produtos da cesta básica e está mais do que provado. A culpa sempre foi sua. Você não vale nada. Galera, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixe aquele like, hein? Lembrando, se você não se inscrever no canal, o Bozo volta e ainda traz de volta o Paulo Guedes. E de Embrui, ele vai trazer o Bob Jeff, aquele maluco. Valeu, galera!